E boa noite, processo de som, eita trem danado, vamos armar uma festança danada aqui no Arraiá da Nova Geração. Vocês estão prontos com a brilha? Eu estou com o coração chonadinho, porque essa noite nós vamos contar de um correio elegante. Então, Samponeiro, puxa o folha aí pra mim. Guadilha! Zulina! Eu não surtei! Eu vi um foguete e um álbum no espaço, o álbum que eu vi pela televisão, não sei se era coisa da França ou da França, mas dá pra dividir... Eita, que tá bonito isso só! E quem me empatear, láter no alumínio, terra de soldar, dez mil arremio para reforçar, a partida e fora da infraestrutura, é do de logo, tem uma grande... E me cumprimentou Seja ele Boa, dois, três E agora Taca, taca, dança, sou E nesta noite Nós vamos brincar de amor Com esse povo do Kingston Vamos brincar de amor Vou enviar mensagem, amo, arra, eu vou Ei Vamos brincar de amor Vou enviar mensagem, amo, arra, eu vou A água se viva um mês de junho E de junho O mês de São Pedro A água coloca Vai brincar de amor E tocar o coração Seus meses, tum, tira, eu vou Vou enviar mensagem, amo, arra, eu vou Esse sonho vamos brincar de amor Vou enviar mensagem, amo, arra, eu vou Tá gostei do São Paulo A brincadeira vai rolar Vamos brincar de amor até o dia agora Eita, compadre, eita, compadre Tá bonito demais, só É brincadeira pra cá No correio elegante, recate, eu vou mandar É brincadeira pra cá No correio elegante, recate, eu vou mandar São João, checa, checa, checa Vamos com essa minha gente, a brincadeira começou São João, checa, checa, checa Vamos com essa minha gente, a brincadeira começou É brincadeira, eita, compadre, eita, compadre Estão as damas dessa família, também, 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 também É brincadeira, eita, compadre, eita, compadre, eita, compadre Eita, compadre, eita, compadre, eita, compadre, eita, compadre Tá bonito demais, só Foi eu, eu, apaixonadinho O salão e o seu poder, me dá pra cá Eita, compadre, eita, compadre, eita, compadre Bota por um salão, arroba, minha gente Eita, compadre, eita, compadre, eita, compadre Eita, compadre, eita, compadre, eita, compadre, eita, compadre Eu vivo tranquilo, e meu bebê dança se para No caso de cá, tem música, amigo, se alguém para amar No caso de cá, a vida é agora, esse não demora Eita, compadre, 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 eita, comp Eita, que eu tô arrepiadinho de amor por esta noite aqui na nova geração. Eita, que eu tô arrepiado e solto. 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 Eita, que eu tô arrepiado. Eita, que eu tô arrepiado e solto. 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 Música Acorda, recorda, recorda. Acorda, recorda, recorda. Acorda, recorda, recorda. Acorda, recorda, recorda. A gente vai estar louca, pô! Ai, olha pra esse céu iluminado, Padrinho! Olha pra aquele malandro que ficou, como no céu azulinho. Olha pro céu, meu amor, e olha pro céu que faz. Esse céu tá bonito demais, ó. Olha pra aquele malandro que ficou, como no céu azulinho. Como uma noite de malo a esta, que o universo deu a sua. O céu estava a cifresta, hoje a noite de São João, a vida vai lá no estulão. E conheço! E se entrei no teu olhar, 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 se entrei no teu coração. Olha pro céu, meu amor, e olha pro céu que faz. Olha pro céu, meu amor, e olha pro céu que faz. E não me encerrou, meu amor, e olha pro céu que faz. E não me encerrou, meu amor, e olha pro céu que faz. O céu estava a cifresta, hoje a noite de São João, a vida vai lá no seu olhar. E não me encerrou, meu amor, e olha pro céu que faz. E o berê com o meu olhar E o cheiro do meu coração E o caminho é rosa, sou E o sexo de cor E o olho lá E o olho é rosa A ponte que eu sou Já conseguiu E as estrelas subiu no céu E as uvas mudou de cor E nas noites de São João Também chove por parte E o chameu Já passou, sou E as suas amas E o berê com o velho é dois E as três canetas de cobra Renan, roda a tua ação E as suas amas 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 Vamos lá É isso aí minha gente E as suas amas E o Sanjay é grande roda E o Sanjay é grande roda E o Sanjay é grande roda Vamos lá. 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 Vamos lá.